Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo com o tecladista chamado Brando Lee. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal pra você não perder mais um vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Ele é nordizão. Virando de ouvido, hein? Que isso? Lindo demais, que isso? Que isso? Coisa linda! Música Que vibe é essa? Que isso? Música Só aproveitar, rapaziada, que isso? Que isso? Música Que isso? Música 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 O que é isso? Seu álbum já é muito bonito. O que é isso? A batera soltando nota atrás de nota. A batera soltando nota atrás de nota. O que é isso? A batera soltando nota atrás de nota. O que é isso? Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Tu chorou até hoje Tu chorou até hoje O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixa as ordens Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu sorrisse Não estivesse aqui O que é isso? Liber na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Tu não te adorar Deixa o meu oxigênio Senhor, sem tua presença O que é isso? Ele é muito bom E a fé vai não parar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Muito bom Patrícia Sua 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 Sim 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 Muito bom Sim Sim Se ele joga teclado e a bateriaıyor Que isso, mano? Seu paz de novo E o astrófato é de novo Eu já vi o pé E o astrófato é de novo Eu já vi o pé E o astrófato é de novo E a pele do bumbo ali Estourada em E o astrófato é de novo E o astrófato é de novo Ele é diferenciado é esse E o astrófato é de novo 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 Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu likezão E se inscrever no canal Porque isso me ajuda bastante Infelizmente nosso vídeo vai ficando por aqui Mais um abraço Fique com Deus E até os próximos vídeos Valeu!